Mas enfim, eu tava falando de gato, né? Recentemente eu descobri porque meus cachorros estavam tão agitados de madrugada acordando todo mundo. Um gato começou a aparecer por aqui de madrugada. Teve uma noite dessas que tava de boas na minha cama, né? Já tava no quinto sono. Bart veio com o focinho dele pra cima de mim e me acordou. E aí ficou passando a pata na porta. Caramba, velho. Tem alguma coisa lá fora. Mas nem a pau que eu vou abrir pra ver o que que é. Vai que é alguém, né? Aí não. Eu botei ele pra dormir. Foda-se. Seja lá o que estiver lá fora, você não vai sair. Aí foi o pé no saco pra dormir de novo, né? No dia seguinte, eu descubro qual foi o motivo. Tinha um gato lá fora. E a minha irmã, ela fotografou o gato. Minha irmã conseguiu fotografar o meliante. Esse gato aqui apareceu de madrugada. Todos os meus cachorros ficaram mega agitados, velho, por conta dele. E aí o que que acontece? Eu descobri que minha irmã começou a dar comida pra esse gato. Então esse gato, ele nunca vai parar de vir pra cá de madrugada. E até que o filho da puta é bem bonitinho mesmo, né? É bonito. Só que ele tinha que aparecer de madrugada, cara. Porra, de madrugada é golpe baixo. Só que esse gato, galera, pra vocês terem um pouquinho de ideia. Esse gato, ele já tinha aparecido aqui outras vezes em 2021. Antes mesmo de ter mais dois cachorros. Só tinha Link na época. E a gente dava comida pra eles, só que a gente parou por conta do medo dos cachorros atacarem ele, né? Óbvio que a gente não queria que isso acontecesse. Então parou de dar comida pra eles. E eles pararam de vir. E aí, recentemente, esse mesmo gato voltou de novo. E aí, nessa época que eu tô me referindo, desse gato... Vou até pegar uma outra foto aqui, como é que ele era em 2021. Que foi na época que a gente ainda ficava dando comida pra ele. Aí ele vinha pra cá e tal. Esse velado da putinha aqui, ó. Esse velado da putinha. É o mesmo da primeira imagem. Essa aqui é desse ano. A de ontem, que foi fotografado ontem. Esse aqui é de 2021. É o mesmo gato. E aí a gente lembra muito bem que quando a gente dava comida pra esse gato, ele voltava sempre no mesmo horário. Só que foi passando o tempo. Parece que ele andou fofocando com os outros gatos sobre comida de graça. E aí, o que que acontecia? Foi aparecendo um. Depois dois. Depois três. Tava ficando um negócio descontrolado. Aqui, ó. A última foto que a gente tirou, que tinha uns três gatos, pareciam irmãos, né? Porque eles eram da mesma pelagem. Esse é o velado da putinha. Foi uma fofocaiada entre gatos, velho. Os gatos, tipo, meio que se reuniram, sabendo de um lugar. Caraca, mano. Eu fiquei sabendo de um lugar que dá comida de graça. Vamos lá. Pô, sério mesmo? Isso é verdade? Sério, pô. Sempre que eu vou lá no mesmo horário, a dona lá sempre dá a ração dos cachorros pra mim, mano. E é mó gostosa a ração dos cachorros. Caraca, mano. Que da hora. Vamos lá, então. E aí, sempre vinha em mutirão essas porrinhas, velho. E pior que os filha da puta, é bonito, velho. É bonito mesmo. Só que é aquela coisa. Como eu disse, eu tenho medo dos meus cachorros atacarem eles. Eles não atacam, tipo, com vontade de querer matar ou algo do tipo. Eles querem brincar. Só que a brincadeira deles é muito pesada pra esses gatos. É que esses gatos não iam tancar a brincadeira dos meus cachorros, não. Gato fofoqueiro. Pois é, mano. Esses gatos fofoqueiros. Mano, ele podia estar super de boas comendo ração até hoje. Só que aí ele foi contar pros outros gatos de rua. É, os gatos tudo chegou junto. Mas eu acho que esses gatos também eram irmãos dele, porque era tudo a mesma cor, ó. Eu lembro que tinha um gato diferente, marronzinho, só que ele tinha mais... É, ele era mais tímido. Ele não queria chegar mais perto. Por isso que não deu pra fotografar ele. E essa é a história desses gatos, pé da puta.